De volta ao Identidade Geral, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E o meu último convidado de hoje é um homem de muitos talentos, que possui um currículo extenso nas áreas de teologia e comunicação. No entanto, atualmente ele tem descoberto na escrita e na poesia uma forma de contar grandes histórias. Eu converso agora com o pastor Assá Bechara. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Que prazer ter o senhor aqui no Identidade, viu? Prazer é meu. Pastor, a gente inclusive está aqui vivendo um domingo de Páscoa e existem vários significados para esse domingo, né? No comércio em geral e nas propagandas que a gente vê na televisão, não passa de um momento para a gente comprar chocolate, comer chocolate. Mas a gente acredita e comemora esse dia porque a Páscoa tem a mensagem da morte e ressurreição de Cristo. Agora, essa data para o povo judeu tem até um outro significado, né? Era comemorado a libertação do povo do Egito, certo? Com certeza é um significado muito profundo que está dentro dessa festa. A libertação da pessoa humana, a libertação do pensamento humano e aproximação da pessoa com Deus. E a gente falando aqui sobre o aspecto dos judeus e o significado dessa data para eles, o senhor é fundador da Casa de Oração da Comunidade Árabe Aberta de São Paulo. É uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu queria perguntar o seguinte, por que essa ideia e por que é importante a gente ter comunidades judaicas, asiáticas, tantas outras, é importante para acolher todas essas culturas numa mesma fé? É essa a ideia original? É, dentro da teologia paulina, a sua estratégia de evangelismo, você se faz de judeu para atingir o judeu, de muçulmano para atingir o muçulmano, de grego para atingir o grego. É uma forma de você expandir o evangelho dentro das diferentes culturas, aproximando a pessoa a partir do conhecido para o desconhecido e aprendendo quem é Deus e como ele ama a humanidade. E aí o senhor tem esse legado na história do seu ministério, de ter sido o fundador dessa casa. Especialmente agora que os refugiados sírios estão comparecendo, nós estamos nos revitalizando e aumentando a nossa abrangência evangelística sem esse tom evangelístico, através da amizade, nos aproximando das pessoas e, embora sejam difíceis, cada etnia tem a sua dificuldade, a sua característica, nós temos a obrigação de nos adequar ao pensamento de cada um para dar um sentimento de inteligência espiritual. Muito legal, que Deus continue abençoando essa atividade de vocês. Pastor, eu disse que o senhor era um homem de muitos talentos e o senhor está usando muito, nesses últimos tempos, o seu talento para a escrita. E aí o senhor decidiu escrever livros contando histórias de mulheres da Bíblia. Eu vou até mostrar aqui os livros. O pastor tem nove livros dessa série, ele escreveu durante quatro anos. Olha, aqui tem Agar, conta a história de Agar. Aqui tem Raab, aqui tem Tamar e a Mulher de Pilatos, que é o último livro, inclusive, que o senhor lançou, né? Então, o senhor escreveu esses nove livros da série, não mostrei todos, obviamente, em quatro anos. Pastor, por que a decisão por esse recorte? Escrever livros sobre personagens da Bíblia, mas apenas mulheres. Só os personagens femininos da Bíblia. Eu tenho absoluta certeza de que Deus tem uma atenção especial para a mulher, porque Eva foi vulnerável e o anjo ímpio conseguiu convencer a Eva. E Deus não se deixa vencer por ninguém e por nada. Então, a redenção de Eva é o sentido, cada vez que uma mulher dessas experimenta um soerguimento espiritual, ou mental, ou físico, e se revigora, é uma vitória da graça de Deus operando na mulher. Justamente a mulher que foi um veículo de queda, ela se torna um veículo de soerguimento espiritual. Eu acho interessante esse recorte, realmente, que o senhor faz, porque a gente tem grandes personagens na Bíblia e a gente tem homens como sendo protagonistas de grandes histórias. Mas o senhor decidiu, por falar sobre mulheres, algumas delas, inclusive, que têm um aparecimento muito pequeno na Bíblia. que têm um aparecimento muito pequeno na Bíblia, que têm um aparecimento muito pequeno na Bíblia. Pois é, mas você veja, a Eva, ela trouxe, aliás, o Adão criticou a Eva. Foi o primeiro marido a criticar a mulher, já foi lá, Adão, né? Ele pôs a culpa em Eva e acabou morrendo por causa da Eva. Mas há um segundo Adão, a mensagem do apóstolo Paulo é que a Eva é a igreja e Deus restaura, faz a redenção de Eva, simbolizando a redenção da igreja. O pastor... E o Adão é culpa e o segundo Adão tira a culpa. O primeiro morre por causa dela, o segundo morre para salvar e para fazer a redenção da Eva. Muito legal esse paralelo que o senhor traça. Pastor, nesses livros, o senhor traça com muita profundidade o perfil dessas mulheres, as histórias delas, o senhor vai até falando do perfil psicológico dessas mulheres, o que passava na cabeça delas enquanto as coisas estavam acontecendo. De onde é que isso vem? Porque eu entendo que não é ficção, são histórias verídicas, personagens reais. Não tem ficção aqui nessas histórias. Como é que o senhor consegue saber todos esses detalhes? Eu acho que nós temos que fazer uma análise do comportamento humano. Como é que a pessoa reage diante de algumas circunstâncias. Então, você falou muito bem, não é ficção, porque eu não me afasto do texto bíblico e nem do contexto bíblico. Eu fico pensando, analisando, pesquisando para descobrir o que a pessoa estava sentindo, o que a pessoa gostaria de dizer e não disse, e eu trabalho em cima da natureza, do comportamento humano. E eu imagino que não deva ser muito fácil. O senhor deve trazer o elemento histórico, a cultura da época. Com certeza. Agora, como eu até comentei aqui, algumas dessas mulheres, algumas dessas personagens, elas têm uma aparição muito pequena na Bíblia. Então, por exemplo, o senhor fala sobre Gomer. Gomer foi uma prostituta que o profeta Oséias tomou para sua esposa. Por ordem divina. Por ordem divina. Mas tem uma aparição muito pequena. O seu último livro, A Mulher de Pilatos, se eu não me engano, ela é citada em um verso da Bíblia. Exatamente. Como é que de um verso da Bíblia a gente tira um livro com tanta profundidade? Para começar, ela diz assim para o marido, Pôncio, não se envolva com o caso desse justo. Por que que ela disse justo? Ela devia ter conhecido a Jesus para fazer essa avaliação. Ela não se baseou na imaginação. E eu fui pesquisar e descobri que um filósofo chamado Filo, P-H-I-L-O, diz que era corrente no tempo de Jesus a notícia de que ela teria levado com sucesso a Jesus o seu garotinho que tinha um problema ortopédico no pé. E aí começou o conhecimento do monoteísmo. E em pouco tempo ela estava abandonando o panteão dos deuses. E há um trecho do Espírito de profecia em que diz que o sonho que ela teve foi um pedido de Jesus ao Pai. Então havia um conhecimento mútuo. Existia uma conexão. Uma conexão. E aí você vai, o livro Desejado de Todas as Nações ainda comenta que no momento da ressurreição de Lázaro, executado pelo poder de Jesus Cristo, ela chamou o Pôncio e disse, olha aqui Pilatos, o que está acontecendo em nosso território, presta atenção. E outras coisas que ela foi comentando a respeito dos milagres de Jesus Cristo. Então havia uma compreensão. Ela passou a ser uma profetisa, porque o sonho que motivou esse sofrimento dela eram exatamente as cenas do Calvário que ela profetizou antes de acontecer. Ela viu o marido entregando Jesus e lavando as mãos. Ela viu o sepultamento de Jesus, ela viu a ressurreição de Jesus, a ascensão e profetizou a volta de Jesus Cristo. E por isso que falou tão veementemente para que o marido não se envolvesse. E ela se tornou advogada do nosso advogado. Pastor, o senhor é casado há 60 anos. Quase 60, né? 50 e quantos? 58 anos. Mais 4 de namoro são 62. São 62 anos de relacionamento com a sua esposa, a Nájula. Exato. Ela deve ficar toda, toda que o marido escreve sobre as mulheres da Bíblia. Deve ser uma grande felicidade para ela, né? Mas o sucesso no relacionamento de vocês, para durar tanto tempo e a relação muito bonita que vocês têm um com o outro, acaba também sendo uma inspiração para que o senhor entenda como funciona esse mundo, esse universo feminino? Com certeza. Ela me dá o substrato, a essência do comportamento feminino. É mesmo? E você, analisando essas personagens, ela tem sempre me inspirado, acompanhado, faz alguma crítica. E é realmente uma felicidade muito grande a gente se entender dentro dos princípios do amor de Deus. O senhor citou para mim que, até quando eu perguntei a relevância, né? De falar só sobre as mulheres da Bíblia em vários livros, o senhor me citou Eva, a primeira mulher, né? E ainda não temos um livro aqui sobre ela, mas eu imagino que uma hora vai sair. Eu já tenho o título, A Redenção de Eva. A Redenção de Eva. Toda vez que uma mulher se, digamos, se inspira, realiza uma grande obra, ou na sua simplicidade ela pratica os princípios da palavra de Deus, é a redenção de Eva. Você vê, Jesus chama a sua igreja de mulher. Essa mulher é a Eva que ele está reconquistando. Satanás, por exemplo, veio ao mundo pronto, adulto. Jesus escolheu uma mulher. O plano de Deus é que esta mulher... Desce à luz. Desce à luz. Ele está, nesse momento, fazendo a redenção de Eva. Elevando a mulher, respeitando a mulher. Você olha para Jesus Cristo, ele está acariciando uma viúva que perdeu o filho. O rosto riscado de lágrimas. Jesus diz assim, filha, não chore. É a graça de Deus para que a mulher não deixa a mulher ser apedrejada. É a redenção de Eva. Ele faz, depois diz assim, filha, eu também não condeno você, vai e não peque mais. Então, é essa coisa maravilhosa. Por exemplo, a mãe de Sansão, ela mostrou um discernimento incrível. Manoá, o marido, o pai do Sansão, diz assim, vamos morrer porque vimos a Deus. Ele diz, calma, acorda-me. Se nós éramos para morrer, Deus não traria essa mensagem, essa boa notícia para nós. Então, é o discernimento da mulher. Deus vai mostrando que a mulher não está perdida por causa daquela queda, daquele acidente. O estupro que Satanás fez da mulher. A graça de Deus está levantando a mulher. Ela é esposa de Cristo. Amém. Eu imagino que o senhor deve ter muito feedback de mulheres que têm lido o seu livro, têm se identificado com as personagens, têm visto que elas podem ter uma vida diferente da vida que elas vivem hoje, com histórias incríveis, como Betseba, que cometeu um pecado, Agar, Raab, várias personagens que nós já temos o seu livro aqui. Tem sido uma experiência muito interessante para o senhor receber. Isso traz uma alegria muito grande, porque algumas delas dizem, olha, eu estava numa insolvência, não sabia o que fazer, eu vi o amor de Deus, assim como ele foi buscar Agar no deserto, assim como ele perdoou essas meninas, eu me sinto uma outra pessoa. Com o caminho da fidelidade, honrando o seu casamento. É isso que é importante na nossa vida, você extrair lições dessas mulheres, como Deus as compreendeu, as socorreu e lhes abriu um novo horizonte e perspectiva de vida. Com certeza. Inclusive, tem um livro também que o senhor escreve só poemas, olha, chama Um Buquê de Poemas. Vou mostrar aqui também. Escrever de forma poética, escrever com poesia é algo que também o senhor tem muito prazer, né? Muito prazer. É uma sensação incrível você passear ao redor das palavras, arrancar da alma das palavras um significado que possa iluminar as pessoas, que possa animar as pessoas que estão nos seus momentos complicados e difíceis. O senhor tem se realizado muito, né? Essa realização é no momento da escrita, é trabalhar com o texto, trabalhar com a palavra ou é mais com esse fruto, o resultado do seu trabalho? Ambas as coisas. No momento em que eu, às vezes, acordo com vontade de escrever, escrevo pra não esquecer, no dia seguinte, aí vou elaborando, agradeço a Deus a inspiração, é a graça de Deus que vai iluminando. Eu estou escrevendo, de repente surgem outros pensamentos. E esse feedback espiritual e psicológico, respostas positivas, isso aí dá uma alegria muito grande. Com certeza. É a colheita, né, do fruto que foi plantado. O senhor vai escrever até quando? Tem um plano estabelecido? Eu estou com um plano de completar 21 livros sobre mulheres da Bíblia. 21 personagens diferentes. Exatamente, estou escrevendo dois presentemente, não é normal eu escrever dois livros ao mesmo tempo, mas é que estão brotando pensamentos, eu vou anotando e eles vão sendo... Estão trabalhando de forma paralela. O senhor é membro, foi convidado para ter uma cadeira vitalícia na Academia de Letras do Brasil, também faz parte da União Brasileira de Escritores e quer continuar escrevendo aí até conseguir marcar essa data dos 21 livros. Eu sou jovem, eu só tenho 82 anos, então dá para escrever muito. Com certeza, é isso mesmo. E são 50 anos, né, pastor, de ministério? É, são 58 anos de ministério. Quase 60, então. Quase 60. E eu quero entregar a minha vida a Deus para que ela seja como o vinho, quanto mais velho, melhor. É interessante isso, porque realmente não existe aí uma aposentadoria, né? Não, não. Sempre existe projetos, uma coisa atrás da outra. Não gosto da palavra aposentadoria porque não gosto de aposentos. Eu quero a jubilação. Porque o senhor quer continuar produzindo, né? E traz uma alegria. Agora nós estamos visitando as igrejas, a Nájla e eu. E um dia perguntaram para ela, Nájla, o seu marido deve ser muito romântico por causa dessa linguagem poética. E ela acabou comigo e disse assim, ele é muito romântico, mas ele só escreve. Então, agora eu estou dizendo, cada vez que eu vou fazer uma intervenção na igreja, eu dedico um poema para ela. E aí, já resolveu tudo aí. Aí as coisas estão maravilhosamente. Pastor, muito bonito ver a sua motivação, mesmo depois de 58 anos de trabalho intenso, ver que o senhor continua com a mesma alegria, né? Que o senhor estampa aí com o seu sorriso para produzir. Espero que esses materiais realmente sejam abençoados por Deus, que ele te use na hora da escrita e possa trabalhar com o Espírito Santo aí na mente de todas as pessoas que lerem. Porque o livro, essa série, são só com mulheres, mas não só só para as mulheres lerem, né? Nós homens também podemos ler. Estou despertando a curiosidade do homem para ele ver o que a mulher dele está lendo. Pastor, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu ministério. E que Deus continue te abençoando de verdade. Parabéns. Agradeço a oportunidade e mando um abraço para todas as mulheres e para todos os homens. Muito obrigado. Um abraço. A gente fica por aqui com a identidade dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nos encontramos no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri